Música 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 Isso, vamos, vamos Boa, 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 boa Vai, 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 vai Boa, boa Acelera, acelera, acelera Vai, 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 vai Deu Vamos fazer a ponte A ponta dos pés virada para vocês, o abdômen descravado, ou assim, ou assim, mas a ponta dos pés virada para vocês. Agora a volta de porta, agora a volta de porta, agora a volta de porta, vamos, vamos, quero mais, quero mais. Bora, 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 bora mesmo.